Oi meus amores, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje tem sabor de infância com a combinação perfeita do chocolate com morango. É um maravilhoso bolo sensação! Então bora começar essa receita agora! Bom meus amores, eu já deixei todos os ingredientes separados, eles estão em temperatura ambiente e vamos começar então. Eu vou colocar na batedeira 4 ovos inteiros. Vou bater estes ovos até eles ficarem em ponto de espuma. Pronto aí meus amores. Fica assim ó, ponto de espuma. Agora, o próximo ingrediente é uma xícara de açúcar refinado. A minha xícara é de 200 ml. Vou bater mais um pouquinho. Pronto, é bem rápido. É só para incorporar o açúcar aos ovos. O próximo ingrediente são 2 colheres de sopa cheias de manteiga, sem sal. A manteiga está em ponto de pomada. Vamos bater mais um pouquinho. Prontinho. Ficou assim meus amores, igual um creme. Agora, o próximo passo é acrescentar 3 xícaras de 200 ml também de farinha de trigo. Eu peneirei a farinha de trigo. Vou dar uma leve mexida com a espátula para não fazer muita bagunça. O próximo ingrediente, meus amores, são 300 ml de leite integral. E agora, é só bater mais um pouco. O próximo ingrediente é 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou mexer mais um pouco. Vou mexer mais um pouquinho com a espátula. Vamos bater mais um pouquinho. Pronto. Quando a gente coloca o fermento em pó, não bate por muito tempo. E a massa, meus amores, ficou assim, ó. Linda, né? Agora, eu tenho aqui uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. É uma forma de 24 cm de circunferência. Agora, eu vou colocar um pouco da massa aqui já na forma. Deixo aqui de lado um pouquinho. Deixo aqui, deixei um pouco aqui dentro do bolo da batedeira. E agora, meus amores, eu vou acrescentar este ingrediente que vai dar o sabor especial ao bolo. É um pó no sabor de chocolate com morango. É um pó sensação. Eu vou colocar 5 colheres de sopa. E vou misturar. E a massa ficou assim. O cheiro tá uma maravilha, meus amores. Agora, eu vou acrescentar aqui na forma também essa massa. Por cima da outra. Ficou assim. Agora, com um garfo, eu vou misturar. E agora, meus amores, eu vou levar pra assar. Meu forno já está pré-aquecido. O bolo vai assar de 35 a 40 minutos a 180 graus. E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. 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 Meus amores, chegamos ao momento especial deste vídeo. Hora de experimentar esta fofura. Olha que lindo que ele ficou, meus amores E super fofinho Se vocês estão gostando da receita Se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho das notificações E agora eu vou experimentar E falar para vocês a sensação de morder um pedacinho deste bolo Gente, que delícia, maravilhoso Passam, passam na casa de vocês Vocês vão ver do que eu estou falando É delicioso e super macio Bom, meus amores, e esta foi a receita de hoje Eu espero muito que tenham gostado Agradeço de coração por assistirem o vídeo até aqui Um grande beijo para vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau